Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar pra vocês de mais um casal aqui no canal. Dessa vez, um muito pedido por vocês que é Joy e Sam Jay. A gente está se tornando o canal oficial dos casais do Kpop. O que é um pouco até hipócrita da minha parte. Eu falo, eu não sei o que é o shippo, eu não sei o que é o shippo. Mas assim, falar de casal é uma coisa que a gente gosta, né? Porque a gente é mulherzinha assim, nessas horas. E a gente adora um bom romance. Eu sou psiana, gente. Eu vivo no mundo da lua. E a gente vai destrinchar pra vocês um pouco da história desse casal, né? E dar pra vocês também motivos de porque eles foram um dos melhores shipps do Kpop até hoje. E com certeza uma das maiores temporadas de We Got Married até então. Pra quem não sabe, a Joy e o Sam Jay, eles protagonizaram uma das temporadas de We Got Married mais famosas que teve. Foi auge de audiências. Todo mundo amou essa temporada. E inclusive a gente já falou de We Got Married aqui no canal. A gente falou do Taemin Daraon. Que infelizmente a história deles não teve um final feliz. Mas a gente vai deixar linkado aqui pra vocês, se você quiser assistir. E pra quem não sabe, se você é uma pessoa nova no Kpop e tal. O Sam Jay, ele é o maknae do grupo B2B da QB Entertainment, né? Ele é um vocalista maravilhoso. Ele é lindo, ele é incrível. E ele também é ator, né? Ele fez um dos nossos doramas. O nosso dorama preferido, né? Que é Goblin. E a Joy dispensa apresentações, né, gente? Ela é membro de um dos maiores girl groups de todos os tempos, que é a Red Velvet. Ela é a minha base Red Velvet, by the way. E ela é uma das mulheres mais lindas e perfeitas da indústria do Kpop. Todo mundo sabe quem é, né? Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Cara, eles tiveram sorte, porque eles tiveram uma temporada até bem aclamada e muito bem recebida pelos fãs. Eles tiveram pouquíssimo hate, o que é tipo inovador na Coreia, né? Casal não receber hate é inovador lá. Então assim... Um que não recebeu hate, mas é hate mínimo, né? É, aquele hate mínimo. Que é inovador. Quem não tem como não receber. Mas cara, a maioria das pessoas que vão mandar hate na Coreia, isso é inovador. Sim. Uma coisa nova. Gente, sério. E esses dois, eles eram tipo um casal pra acontecer, né? Eles têm os homens da mesma idade, eles desempenham funções parecidas nos seus grupos. Sim. Então tipo assim, era pra acontecer. Ambos são atores também. É. Ambos são atores, fazem vários dramas. E cara, quando eles foram chamados pra fazer o programa, eles tinham o quê? Uns 19, 20 anos. Então foi bem tipo... Foram bem criticados. Tipo, será que vai dar certo? Que são muito novinhos, não sei o quê. Mas gente, a gente já sabe. Deu muito certo. Sim. Deu muito certo. Porque química não tem nada a ver com idade, né? Maturidade, relacionamento. Eu conheço gente que tem 50 anos que não sabe relacionar. E eu conheço gente que tem 18 e sabe. Então... Exatamente. Isso não tem nada a ver com idade. E ao decorrer da temporada, os viewers foram se apegando aos dois. Lógico que o formato do programa é um formato que, naturalmente, se você não é uma pessoa tóxica, você vai se apegar aos protagonistas. Mas assim, acaba que tem temporadas que despontam mais que outras pela verdade que eles passam. E rapidamente a gente pode perceber que os dois não só nutrimam uma amizade um pelo outro muito sincera e muito fofa. Como assim, principalmente o Sanjay, ele era muito apaixonado pela Joy. Principalmente quando você vê a carreira do Sanjay, que ele é o magnê do B2B. Então quando a gente pensa no magnê, a gente pensa que é uma pessoa assim, cuidada pelos membros, né? Então ele sempre foi tipo o baby do B2B. E quando ele tava com a Joy, por ele ser um ano mais velho que a Joy, ele se tornou um opa pela primeira vez. Então a audiência conseguiu ver ele como um namorado ideal pela primeira vez. Porque até então ele era o baby de todos os lugares que ele participava, que ele frequentava, né? E a Joy também se tornou tipo a mulher ideal. Porque não só ela é linda, ela é aclamadíssima porque ela é uma visual da nação e ela é parte da ECEM, blá, 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 blá. Mas ela também era uma menina muito carinhosa com ele. Uma menina que carinhava ele muito, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Skinship, né gente? Skinship queen. Real. Então a galera viu neles assim, tipo, a namorada dos homens, a namorada perfeita na Joy. E as mulheres, o opa ideal no Sanjay. Sendo que eles eram meninos muito novos, deixaram 20 anos. Então era muito bonitinho. E colocar eles como adultos pela primeira vez, assim, na carreira deles até então. Então acho que esse foi o motivo que o casal despontou tanto, sabe? É, porque deu uma outra visão das mesmas pessoas pro público. Depois eles viram ele de maneira diferente. Isso foi muito legal. Exatamente. E por isso a gente resolveu trazer pra vocês quatro motivos de por que essa foi uma das melhores temporadas de We Got Married. E por que essa relação é uma das mais leves e as mais gostosas de assistir, né? E por que shipar esse ship é tão gostoso? Porque é drama free e só tem alegria e é isso. Primeiramente, o primeiro motivo é a química deles. A gente já falou disso aqui, gente. A química deles era impecável. E a gente sabe que o We Got Married dá um programa de TV, tem roteiro que eles têm que seguir, blá blá blá. Só que, cara, uma coisa é roteiro é planejado. Mas química, química não se ensaia. Não. Química você não produz, você tem. Porque quantos atores maravilhosos que a gente já viu que individualmente atuam super bem, mas dentro de um filme não funciona? Não funciona porque não tem química. Não tem química. Exato. A química não tem como se ensaiar. A química ela existe. E os dois? A química é impecável, gente. É impecável. Você vê o tanto que eles gostam de estar um com o outro, o quanto eles gostam, o quanto eles se amam mesmo, de verdade. Amizade mesmo, gente. Não precisa ser nem de casal, não. Eles se amam mesmo. Isso dá pra perceber. Eles tinham prazer na companhia do outro. Exato. Isso que me dava mais prazer de assistir a temporada. Todos os dias que eles passaram gravando o programa, que durou 11 meses a gravação, eles dormiam juntos todos os dias. Dormiam. Dormiam. Tá, gente. Eles gostavam de estar no mesmo quarto, fazendo as mesmas coisas juntos. Comer juntos. Eles gostavam de sempre estar juntos. Isso. A rotina deles era muito gostosa também, porque quando a gente vê o We Got Married, às vezes a gente fica um pouco... Lógico que a gente shippa, porque são pessoas bonitinhas, novinhas ali, se interagindo e tal. Mas a gente, às vezes, se sente um pouco de desconexão com aquilo, porque são dates que você nunca vai fazer. São coisas em um restaurante de querésimos e tal, coisas que você nunca vai fazer em um casal normal. Só que lá não. Tinha, literalmente, um episódio de We Got Married que mostravam eles lavando roupa. É. Coisas que um casal normal, tipo de 19, 20 anos, fariam juntos. Cozinhando. Indo pra um restaurante que não era tão chique assim. Deitando junto e dormindo. E ela colocando a mãozinha na cara dele. Dorme. Ele não quer dormir. Ela primeiro quer dormir, porque eu quero ficar te olhando. Coisas que você passa no seu primeiro amor quando você tem seus 20 e poucos anos. Então, isso dava um senso de, tipo, relativização de você com eles muito grande. Você ficava assim, velho, eu entendo esses dois. Eu me conecto com eles de uma maneira que talvez com outros casais você não conectaria. Exato. E o segundo motivo são as relações entre Red Velvet e B2B. Porque a gente sabe que no programa We Got Married sempre tem a participação dos grupos, né? Dos protagonistas. Dos protagonistas. Então, Red Velvet vivia aparecendo, B2B vivia aparecendo. E as interações entre os grupos, gente, eram maravilhosas. Tipo assim, e eles eram respeitosos com elas num nível absurdo. Tipo, quando elas iam entrar no ônibus, tipo, eles falavam, vou virar de cordas pra vocês entrarem confortável. Tipo assim... Se você ver a Irene confortável do lado de macho, é que os machos valem a pena. Exatamente. B2B, grupão da porra. Então, tipo assim, literalmente era uma interação muito gostosa de ver. Não só do Sandy e do Cardioca que fizeram os protagonistas, óbvio. Mas as meninas, o conforto que as meninas tinham. As meninas são meninas tímidas. A Wendy é a pessoa que mais nos leva jeito com o homem que eu já vi na face da terra. E ela ficava do lado dos meninos do B2B rindo. Confortável demais. E, gente, num mundo onde a gente vê, tipo, muito homem machista. Homem que tipo assim... Escroto. Escroto com mulher. Vê uma relação dessas entre homens e mulheres tão maravilhosas, tão saudável, tão bonita. A gente fala, cara, imagina um grupão de amigos que não ia sair dali. Sim. Imagina, tipo, coloco esses homens, sabe? Que alegria. Porque uma coisa que as pessoas têm muito de errado é de pensar que pessoas que querem que as mulheres avancem, né? E que são feministas, é que a gente odeia homens. Eu amo homens. Não, a gente não odeia homens. As pessoas que eu mais amo na minha vida são homens. É meu irmão, meu pai. Só que os homens têm que agir de forma certa com as mulheres. A gente ama os homens que são legais. Exatamente. Tem muitos. Graças a Deus. O B2B é um deles, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente gosta de um grupo certo. Nossa, era muito gostoso de ver as meninas com eles. Porque a gente pensa que se as nossas bebês tão confortáveis ali... Porque mulher não consegue esconder igual a gente tá desconfortável. Não consegue. Então é porque eles valem a pena. Então isso era muito gostoso. Era um plus a mais na temporada. Era um plus a mais. O terceiro motivo é simplesmente o desfecho mais lindo de todas as temporadas de We Got Married. Sem sombra de dúvida. Porque tinha uma piada interna ao longo dos episódios. Que a Joy era uma pessoa que conseguia falar o que ela sentia muito fácil. E ela era muito boa com as palavras. Enquanto o Sanjay, ele não conseguia. Quando ele queria falar o que ele tava sentindo, ele travava. E ela ficava o tempo todo tipo, pô, você não vai me falar o que você tá sentindo? Você não vai me falar o que você quer? Tipo assim, ela ficava chateada com isso. Porque ela sempre falava, expõe a opinião dela e ele não conseguia fazer isso. E ele era muito carinhoso assim, sinestesicamente com ela. Mas ele não conseguia colocar com palavras na mesma forma que... Com aquela possibilidade que ela conseguia. Tipo, opa, eu te amo. Exatamente. E ele ficava... Era uma coisa um pouco mais difícil pra ele, eu acho. Exato. E foi lindo. Porque no último episódio, ele falou pra ela todas as coisas, mas em forma de música. Sim. Ele cantou pra ela tudo que ele sentiu. Ele sentou com ela e falou assim, olha, tudo que eu não consegui te falar até hoje, eu selecionei uma música que acho que vai te... Tipo assim, que vai te dizer tudo aquilo que você quis ouvir de mim e você nunca conseguiu. Exatamente. Cara, foi lindo. Ela chorou. Foi... A gente chorou assistindo. Eu não conseguia terminar de cantar, cara. Porque foi muito... Foi muito emocionante. Falando o quanto ela é especial pra ele. Foi o final de temporada mais maravilhoso e marcante de We Got Married que eu já presenciei. Porque foi uma coisa tão visceral, era tão verdadeiro. Era lindo. Era literalmente duas pessoas ali despedindo uma da outra de pessoas importantes pra vida delas, entendeu? Não? Porque elas sabiam que elas não iam se ver mais com tanta frequência. É muito triste e foi muito lindo. E o último motivo é a relação maravilhosa que eles mantêm até hoje. Porque, graças a Deus, não tiveram tantos fãs tóxicos pra poder impedir que eles continuassem sendo amigos e se vendo até hoje. Todo mundo sabe que numa temporada de We Got Married, 99% dos casais acabam não interagindo mais tanto. Até porque pela falta de agenda também, pra bater, porque são pessoas atarefadas da indústria. Mas, na grande maioria das vezes, é por causa de fãs tóxicos, né? Que eles falam assim... Nossa, eu vi a falta de você interagir com essa piranha. Não quero mais. Não quero. Esse é meu. E, no caso da Joyce, foi um relacionamento tão universalmente bem aceito que, mesmo eles não se vendo com a mesma frequência, por causa da agenda minha, são duas pessoas jovens atarefadas e tudo mais, são cantores, famosos, eles ainda mantinham uma relação maravilhosa. Eles se viam em permeações e eles... E eles sempre iam, tipo, assim, se cumprimentar. Sempre. Nossa, quando ele via ela em telão, ele ia apresentar alguma coisa... Sorriso! Ele... Eles apresentavam, às vezes, alguns programas juntos e ele ficava, tipo... A única coisa que ele tinha pra falar dela era, tipo, rasgar a seda. Só elogio e ela com ele. Ele não conseguia nem chamar ela de Joy, era Su Young, era o nome dela. Era Su Young. E ela, tipo, Son Jay Opa, sabe? Uma coisa assim... Sabe aqueles negócios meio arquivo confidencial do Faustão? Ela fez pra ele, já falando tanto que ele era especial na vida dela, o tanto que ela amava ele, o tanto que ela sentia saudade de estar casada com ele, mesmo que de mentira. É, exatamente. Então, você viu o tanto que eles gostavam de estar junto. Certo. Real. Ele fala assim que ela é... Ele fala, né? Acho que não é uma coisa que a gente tá inventando, porque a gente acha que o olhar disso... Não, não, não. São falsos. Eles falam isso. E ela é uma das pessoas mais especiais que ele já conheceu, que é uma das mulheres mais incríveis. E o que a gente fica triste é que a gente sabe que se eles vivessem num lugar aqui, por exemplo, no ocidente, eles provavelmente seriam, tipo, um chame de Camila Cabello, sabe? Provavelmente. Amigos que começaram... Amigos. Mas que foi desenvolvendo e virou amor. Sim. Porque a nossa cultura permite que isso aconteça com artistas. A cultura deles não. É bem fechada. Então, eles devem, tipo, se reprimir. Suprimir. Não deixar isso acontecer. A metade desses casais que a gente conjuntura, às vezes, não namoraram mesmo. Mas eles namoraram e os fãs do acidente. Exatamente. Você sabe que é verdade. Você sabe que se fosse uma cultura mais aberta, eles teriam, pelo menos, ser aberto a experimentar. Sim. Como todos os casais que a gente vê que interagem em algum ponto da vida, né? Acabam ficando juntos. São pessoas que têm uma conexão. São duas pessoas ali que têm uma conexão. 99% desses povos do acidente que a gente shipava não ficaram juntos no final. Mesmo que não durem pra sempre. Mesmo que seja uma coisa temporária, né? Porque os relacionamentos foram feitos pra acabar. Exatamente. Mas eles têm que ser eternos enquanto eles duram. Exatamente. É o chip menos tóxico do K-Pop, na minha opinião. Os fatos. Mais pessoas gostam do que desgostam. Com certeza. E assim, foi lindo. Tudo que a gente queria era que eles não fossem coreanos nessa hora. Exatamente. E é isso, gente. Espero que a gente tenha colocado um pouco pra vocês o que a gente acha. É um chip maravilhoso. Assista essa temporada de We Got Married. Eu não sei se tá disponível mais todos os episódios, mas eu acho que é fácil de encontrar. No YouTube tem muitos clips legendados. Então é isso. Então é isso. A gente ama eles demais. Comenta aqui embaixo. Qual o próximo casal que você quer que a gente faça mais vídeos? Porque, ó... Casal a gente ama, então a gente vai fazer muito vídeo de casal aqui nesse canal. Os fatos. Mas tem pra vocês. Se você não gosta, um beijo. Aqui nesse canal tem vídeo de casal. Ó. Ó. Hã? Hã? A escritora, gente. Então é isso, gente. Um beijo. Annyeong. Aqui nesse canal tem vídeo de casal. Tchau.